Música 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 Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Sorriso e abraço o vestido na minha chegada Sei que me diz a verdade, sou frases abertas Amigo, você é mais certo nas horas de cerca Não preciso nem dizer, é tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber, que você é meu amigo Não preciso nem dizer, é tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Bom dia a todos Bom dia Os senhores estão passando bem? Graças a Deus, o senhor Música Agora há pouco Recebi Uma calorosa recepção Na entrada Encontrei tantas moças bonitas Que pensei que ia ter concurso de Miss Brasil Eu gostaria de perguntar aos senhores Quem pratica horta caseira? Mesmo pequeno vaso pode levantar a mão? Poxa Não sabia que era tanto Quem não levantou a mão São agricultores, não é? Não está fazendo horta caseira Mas é Esses dias Eu vim falando sobre agricultura natural Sobre importância de desenvolver Aprender Fazer horta caseira Mesmo pequeno vaso Então Muitos membros Ministros Me perguntam Por que reverendo? Por que agora? Fica falando Está fazendo congresso De agricultura natural No Japão Que reuniram Professores de agricultura Do mundo inteiro Puxa vida Primeira vez Na vida História Da igreja messiânica Por que tanto? Tanto, tanto Então Eu respondi É uma das desejos De Meshul Sama É Criar A nova civilização Neste mundo Por que? Atual civilização É Criada Pelo Sentimento Materialismo E Egoísmo Que Deixou Criar Uma paradigma Errada Nós queremos mudar Esse paradigma Criada Pelo materialismo Egoísmo E culto ao dinheiro Para espiritualismo Altruísmo Senão Nós não conseguiremos Ter Verdadeira civilização Por isso Tem muitas Tem muitas Coisas Para mudar Paradigma No egoísmo Não, não, não A economia Política Educação Arte Até nas religiões Na medicina Também Todo ponto Precisamos mudar Mas É difícil De modificar Tudo de vez Por isso Eu escolhi Mudar A paradigma No campo De agricultura E meio ambiente E alimentos Porque Se liga Diretamente Com a vida Humana Por isso Nós Eu queria levantar Uma bandeira Para o mundo Que mais tarde Será divulgado Pela internet Para o mundo inteiro A verdadeira Agricultura Como deve ser Verdadeiro Ambiente Como deve ser Se a gente Conseguir Divulgar A importância Da agricultura Natural Quanto mais Pessoa possível Divulgar Assim Até poderá Influenciar Mudança De outros Paradigmas Com mais facilidade E hoje O mundo Está encontrando Um grande perigo Porque Hoje Muitos Estão usando Semente Transgênicas Só Foca No lucro Não é Agricultura Reprodutiva Semente De Transgênico Não consegue Reproduzir Mais Não é Mas Essa Semente Transgênica Está Dominando Quase O mundo Inteiro No Brasil Também Não é Milho Soja Tudo Transgênico Não é Só na fazenda Que Você Desenvolve Não é Da Ipeuna Aquele Natural Poxa A vida Raridade Mas Isso No mundo Inteiro Lá no Japão Eu Faço Compra No supermercado Para fazer Comida Né É Aí Vou lá Procurar Tem tofu Conhece O que é tofu Né Aquele queijo De soja Está escrito Esse tofu Não está sendo usado Soja Transgênica Está avisando Aqui Por que tem que escrever Escreve Porque Coisa boa Né Não está usando Transgênica Então O que é de Transgênica É Há perigo Não é Mas Não escreve No frango Que esse frango Não está usando Ração Transgênica Europa É proibido Produzir Com semente Transgênica Mas Não adianta Porco Frango Boi Tudo Come Ração Que importa De Estados Unidos De Canadá Tudo De transgênicos Então Indiretamente Recebe Influência Eu não sei Por enquanto Não está saindo Nitidamente O resultado De isso Mas Mais tarde Mais cedo Mais tarde Vai sair Grandes Problemas Nesse momento Será tarde Se fica comendo Comida Que não Reproduz Até Lógico Vai Receber Influência Homens Também Não conseguem Mais reproduzir Não é Não Lá no Japão 50 anos Atrás Muitos Políticos Foram Estados Unidos Receberam Muitas Influências De lá Voltou ao Japão Convencido Que tem que Desenvolver Usina Nuclear Para dar Energia Abundante Energia Que não Polui Energia Que sai Barato Energia Que Não Segura A vida Segurança Para tantas Coisas Boas Mesmo Tinha Muita Gente Era Contra Construir Usina Nuclear Mas o governo Mandou Construir Hoje Aquela Pequena Ilha Tem mais De 50 Usina Nuclear Sabe Que cada Uma Delas Usina Nuclear Se um Dia Receber Um Mísseis Se estourar Vai Dar Mil Vezes Forte Do que Bomba Atômica Que caiu No Hiroshima Só um Mil Vezes Hoje No mundo Inteiro Para Esta Paradigma De materialismo E egoísmo Que Está Aumentando Mais Usina Nuclear Só Três Anos Atrás Tsunami Destruiu Um Pouquinho Dessa Usina Não Tudo É Só Pouquinho Que Deu Grande Problema Está dando Ainda No Japão Usina Nuclear Foi Criado Por Homem Mas Depois Que Criou Homem Não Consegue Mais Controlar Ele Essa Lixo Radiativa Mesmo Que Fecha Usina Nuclear Onde Vai jogar Esse Lixo É Esse Urânio Onde Vai jogar Você Você Sabe Que Essa Lixo Radiativa Levará Quanto Tempo Para Acabar Sua Força Radiação Sabe Disso Sabe Quantos Anos Vai Levar Então Hoje Vai Aprender Levará Cem Mil Anos Não É Cem Anos Não Cem Mil Anos Para Acabar A Radiação Hoje Mesmo Que Enterra Dentro Da Montanha Mais Daqui Cem Anos Duzentos Anos Quem Vai Saber Que Um Vucânico Ou seja Um Terremoto Grande Vai Rachar Montanha Sai Todo Radiação Que Pode Acabar Ao Mundo Como Usina Nucleia Hoje Está Tendo Este Semente Transgênico Que Está Dominando O Mundo Verdadeira Civilização Precisa Dar Segurança A Vida Assim Mesho Sama Nos Ensinou Não É Civilização Isso É Cultura Só Por Isso Eu Dei A Uma Prano Da Prano De Saiu Da Cabeça Prano De A Arca De Noé Arca De Noé Arca De Noé Do Século 21 Arca De Noé Do Século 21 Porque Quem Entende Este Perigo Este Perigo Quem Procura Desenvolver Sente Necessidade De Desenvolver Agricultura Verdadeira Agricultura Natural Estas Pessoas E Que São Arca De Noé Do Século 21 E Senhores E Vamos Ampliar Esta Arca De Noé Para Evitar A extinção De raça Humana Deu para entender? Ah Obrigado Oito anos Atrás Eu estive No Portugal Reunindo Reunir Todos Os Ministros Da Europa De Aura Prática De Sol Um Deles Era Ministro Paulo Oyama Que Trabalhou Bastante Na Ativaia De Ipeuna Tio De Seu Tio Ele Estava Lá Responsável Da Fazenda De Corim Do Paris Na França Ele Ouvia Assim Prática Do Sonen Sonen De Agradecimento Eu Vim falando Todos Os Ministros Estão Centralizados Me Ouvindo Mas O Paulo Sozinho Fica Olhando Na Não Está Ouvindo Nada O Que Eu Falo Então Paulo Alguma Moça Bonita Está Andando Na Rua Não Senhor Então Você Pensa Que Não Adianta Ouvir Essa Prática De Sonen Para Agricultura Natural Não É Sim Senhor Então Falei Tá Bom É Depois Que Termina Aura Você Fica Aqui Levou Uma Hora Dando Aura Especial Para Ele Pois Me Shusama Ensinou Cinco Pontos Erros Do Agricultura Convencional Tanto Como Medicina Mas Primeiro E Atual Agricultura Convencional Não Respeita Influência Invisíveis Nem Agradece A Deus Nem Respeita Seus Antepassados Nem Respeita Sentimentos Sonen Dos Homens Sobre Agricultura E Segundo Não Respeita Não Reconheça Autor Recuperação Do Próprio Pranto Depois Não Reconheça Que Até Todos Animais Prantas Até Micro Organismo Que Está No Solo Tem Espírito E Tem Sentimentos E Quarto É Só Trata Problema Variativo Se Defuga Então Dá Agrotóxico Aí Fica Dependendo De Agrotóxico Adobo Química Agrotóxico Isso Isso Que Erro Tanto Como Da Campo De Medicina E Também Da Agricultura Mas Falei Para Paulo Você Sempre Fica Agradecendo A Deus Que Deus Deu Sol Água Terra Semente Não Você Está Menosprezando Deus Deus Que Deu Tudo Tem Que Primeiro Lugar Agradecer A Deus Depois Todos Plantas Sentimentos Tem Espírito Tem Que Respeitar Como Seu Filho Conversando Até Ministrando Jureio Senão Não Significa Que Está Desenvolvendo Agricultura Que Mencho Sama Nos Ensinou Está Faltando Um Ponto Mais Importante Aí Parou Ouviu Ouviu Puxa Então Eu Estava Errado Faltava Muita Coisa Então Ela Voltando Ele Voltando A França Primeiro Lugar Pediu Perdão Deus Deus Me Perdoe Eu Menosprezei O Senhor No Fundo Do Coração Quero Agradecer Esse Sol Terra Água Bactérias Tudo Que Precisa Depois Toda Manhã Ele Vai Na Fazenda Bom Dia A Todos Cumprimenta Está Bem Ministra Jureio Assim Ele Começou Adquirir Muitas Experiências Importantes Depois De sete Anos Essa Prática Ele Ganhou Título De Cavaleiro Através Do Governo Francesa Desenvolvendo A Agricultura Ele Agora Cavaleiro Antes Era Cachaceiro Mas Ainda É Mas Agora Cavaleiro Respeitado Muitos Engenheiros Do Governo Mesmo Vai Lá Aprender Vai Lá Estudar Pesquisar Está Dando Grande Lúculos Também Até Seis Anos Atrás Era Sempre Né Era Prejuízo Mas Agora Está Desenvolvendo Bem Tem Dez Hectares De Hortes Hoje Ele Fala Para Todos Engenheiros Ok Como Consegue Fazer Este Resultado Aí Ele Fala Assim Primeiro Agradecer A Deus Sol Terra Água Que Ele Deu Para Nós E Também Respeita Todos Os Seres Vivos Têm Espírito E Sentimentos Não Só Corpo Não É Coisas Se A gente Dê Amor Eles Correspondem Com Amor Assim Aqui Cresceu Antigamente Ele Ele Não Podia Falar Essas Coisas Porque Muitas Vezes Se Falar Nisso Acha Que Superficioso Né Tinha Medo De Ser Chamado Mas Agora Não Ele Tem Coragem De Falar Isso Que É Verdade Precisa Declarar Isso Agora Tornou Grande Mestre Agora Mesmo Que Ele Vá Mundo Inteiro É Ser Chamado Como Grande Mestre De Agricultura Natural Dime Shusama Essa Época Oito Anos Atrás Estive Na África Como Africanos Come Poucas Verduras É Porque Uma Caixinha Assim De Letras O Arface Custava Vinte Dólares Que Ordenado Deles Era Vinte Dólares Por Mês Então Uma Alface Um Preço Tanto Um Morango Vinte Dólares Também Por Isso Todo Mundo Só Comia Mandiocas Então Eu Falei Para Pessoal Da Agricultura Natural E Distribuir Sementes Reprodutivas Para Todos Que Começar A Fazer Horta Caseira Ensinando Hoje Só Na África Tem Cinquenta Mil Famílias De Messiânicos E Frequentadores Que Estão Praticando Horta Caseira E Campeão Horta Caseira No Mundo Cinquenta Mil Através Através Da Horta Caseira Eles Desenvolvem A Difusão Experimenta Como é isso Não é gostoso Vocês Vão Também Aprender Ensinando Como Fazer Primeiro Vamos Agradecer A Deus Tudo Através Da Agricultura Natural Ensinando Consegue Transmitir É Verdadeiro Evangelico De Salvação De Meshussama Depois Todo Mundo Quer Receber O Jorei Assim Desenvolve A Sua Difusão Pioneira Hoje No Mundo Inteiro Tem Duzentos Mil Famílias Messiaricos Estão Praticando Horta Caseira Não é Bastante Brasil Que ainda Pouco Hein Eu Pedi a Todas As Pessoas Para Dobrar Quem Pratica Horta Caseira No Mundo Senhores Também Podem Dobrar Fácil Quem Está Praticando Ensina Só Para Uma Pessoa Aí Que Vai Dobrar Vamos Ampliar Para Criar Onda Para Mudar Para Adigma Do Mundo Parte Conseguiu Conseguiu Tornar Pioneer Nunca Conseguiu Encaminha Uma Pessoa Para Igreja Mas Depois que Começou Fazer Horta Caseira Aí 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 Na 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 Casa Nasceu Mini Tomate Cheio De Mini Tomate Não Uma Base Ficou Feliz Pegou Algumas Bateu Porta De lá Vizinho Olha Eu produzi Este Tomatinho Isso é Natural Não Usou Adobo Nem Agrotóxico Purinho Até Bom Para Pere Viu Aí Deu Presente Aí Ela disse Poxa Obrigado Hoje A noite Vou Fazer Saradinha Para Comer No Dia Seguinte Ela Bateu Na Porta Da Casa Do Membro Trouxe Bolo Esse Foi Feito Por Mim Presente Obrigado Mas Você Diz Que Vai Está Produzindo Tomate Onde Fica Sua Fazenda Não Está No Balanda O Que Vem Cá Vou Te Mostrar Mostrou É Um Vaso Assim Grande Mas Cheio De Tomate Sai Puxa Vida Aqui Consegue Tirar Puxa Vida Será Que Eu Também Posso Fazer Isso Pode Deve Ensinou Arranjou Vaso Como Ela Arranjou Soro Terra Arranjou Semente Deu Natural Ela Começou Quando Começou Brotar Assim Ela Veio Perguntar Olha Mas Essa Agricultura Natural É Realmente É Uma Filosofia Muito Sábio É Bacana Né Quem É Que Falou Essas Coisas Fazem Ela Ela Diz Assim Um Veio Japonês Chama-se Mokichi Okada É Ele Ensinou Coisa Tão Bom Deve Algum Livro Para Ensinar Outra Coisa Bom Também Tem Você Tem Eu Tenho Me Empresta Empresta Emprestou Alicércio Do Paralíso Ele Deu Lê Ele Leu Voltou Outra Vez Olhe No Livro Tem Palavra Jorei Você Recebeu Já Jorei Ah Eu Recebi Você Pode Fazer Jorei Eu Posso Eu Posso Receber Pode Senta Aí No Dia Seguinte Ela Voltou Olhe Eu Tinha Insônia Mas Ontem Depois Que Recebi Jorei Puxa Vida Dormi Bem Consegui Mas Será Que Essas Coisas De Jorei Eu Também Posso Aprender Pode Você Me Ensina Eu Não Posso Ensinar Tem Que Eu Jorei Center Ministro Que Vai Ensinar Me Leva Levou Logo Depois Ela Recebeu Ricardo Ela Era Síndico Do Apartamento Era Bom De Papo Né Esse Membro Pioneiro Não Era Bom De Papo Mas Ela Não Por Isso Que Ela Conseguiu Conduzir Mais Sete Pessoas No Mesmo Apartamento Ingressar Na Feneciênica Todos Estão Fazendo Horta Caseira Assim Bem Ampliando Então O caminho Da Horta Caseira Realmente É Caminho Para Desenvolver A obra Divina Por isso Que é a Coruna De Salvação Não é mesmo? Sim Hoje Eu Queria Falar Sobre Missão De Homem Senhores Entendem O que É Missão Do Homem O que Que Homem Tem Que Fazer Tem Que Casar Tem Que Fazer Filho Tem Que Formar Família Bom Missão De Homem É Crescer Sempre Evoluir Sempre Para Aproximar De Deus Fim Para Conseguir Até Tornar O próprio Filho De Deus Este Crescimento Que É Missão Do Homem Por isso Mesmo Que Morre Agora Não Vai Parar De Missão Não Mesmo Morrendo No Reino Espiritual Mestre Sama Ensinou Que Vai Ter Aprimoramento Se Aprimorar No Reino Espiritual Depois Renasce De Novo Aprimora De Novo Por que Tem Que Aprimorar Para Poder Tornar Como Filho De Deus Tem Que Crescer Tem Que Crescer Sempre Por isso Importante Da Vida É Não é Quantos Anos Sobreviveu Viveu Como Cresceu O que Cresceu O que Cresceu Isso que é Importante Deu para Entender Tem Pessoa Que Morre No Estado Quando Nasce Nasce Depois Não Cresce Nada E morre Aí Outra Reencarnação Também Outra vez Mesma Coisa Não Tem Que Crescer Sempre Quem Consegue Crescer Sempre E Consegue Tornar Útil A Deus Quem Consegue Tornar Útil A Deus Crescendo Sempre Evoluindo Não Há Necessidade De Pegar Muitas Purificações Também Por que Está Crescendo Como Para De Crescer Então Antepassado Também Vai Dar Sacudida O que Que está Fazendo Olha lá Tem que Crescer Né Tem que Crescer Estou Avisando Mas Quem está Crescendo Sempre Antepassado Também Está Feliz Para Ver Até Colabora Para Crescer Cada Vez Mais Mas Homem É Natural É Normal É Egoísta Gente Somos Egoístas Não É É Muito Egoístas Só Pensa Em si Só Trabalha Para Sua Felicidade Só Quer Ganhar O amor Mas Uma vez Pessoa Pensar Não Eu Quero Fazer Próximo Feliz Eu Quero Fazer Alguém Feliz Deus 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 Utilize Como Seu Instrumento Para Fazer Alguém Feliz Porque Deus Que é Isso Não Então Me Utilize Como Seu Instrumento Momento Que Declara Isso Nesse Momento Automaticamente Terá Sintonia Entra Sintonia Vez Você É Um Dos Diamantes No Meio Das Areias Hoje Em Diante Eu Vou Cuidar De Você Me Utiliza Como Instrumento Eu Sei Que Vou Utilizar Mais Do Jeito Que Você Está Como Está Fraquinho Ainda Está Ego Isto Ainda Está Materialista Não Tem Sabedoria Não Tem Coragem Não Tem Paciência Então Hoje Em Diante Eu Quero Te Formar Quero Fazer Você Tornar Verdadeiro Meu Instrumento Aguentem Aí Começar A Vir Algumas Purificações Mas Muita Gente Por Isso Não Tinha Nada Mas Depois Que Ingressou Na Fé Messiânica Depois Que Eu Comecei Querer Fazer Alguém Feliz Que Tornar Instrumento De Deus Em Mestre Sama Aí Começa Aparecer A Purificação É Uma Grave Depois Que Eu Comecei A Ministrar Muitos Júri Por Que Minha Mãe Morreu Hein Não Um Dia Tinha Que Morrer Mas Por Que Morreu Porque Eu Perdi Emprego Puxa Depois Está Aumentando Purificação Quanto Mais Serve Aumenta Mais Purificação Então Melhor Fugir Daí Aí Até Perde A Fé Mas Fugindo Será Que Consegue Fugir Não Não Consegue Fugir Se Começa A Fugir Aí Vai Acumorar Cada Vez Mais O Seu Sofrimento Mestre Sama Ensinou Maior Missão É Maior Purificação Não É O senhor Sabe Né Essa Palavra Né Quando Fica Bem Apertado Ah Eu Tenho Grande Missão Puxa Por Isso Mestre Sama Está Me Purificando Pode Pensar Pode Achar Sim Mas Não Vem Só Purificação Não Ganha Também Maior Alegria Não É Paula Hoje Você Diz Que Eu Sou Muito Feliz É Realmente Não Dá Para Comparar A Felicidade Quando Conseguir Fazer Alguém Feliz Não é Mesmo Senhores Que São Pioneiros Senhores Conseguem Sentir Esse Sabor Sente Então Se Conseguir Conduzir Encabinhar Dez Vai Sentir Mais Se For Cem Mais Ainda Se Chegar Mil Oxa Fica Tão Feliz Que Até Pode Morrer Homem Criança Nasce Quando Começa A gatinha A gente Não Vai Colocar No Berço Sem Saída Não É Beco Sem Saída Berço Que Não Tem Saída Para Tirar Criança Pai Mãe Alguém Tem Que Pegar Ajudar A Sair Tirar Não É Mas Tem Um Meio Uma Maneira De Criança Sair Soz Sabe Como Que Faz Basta Crescer Se Crescer Pura Verso Não É Mesmo Isto Todo Mundo Entende Mas Quando Tornou Adulto Se Cercado De Quatro Paredes De Cossé Saída Crescer Esquecer Isso Mesmo Assim Basta Crescer Mais Não É Altura Do Corpo Não Espiritualmente Tem Que Crescer Se Crescer Consegue Ultrapassar Qualquer Difficulidade Qualquer Sofrimento Deu Para Entender Saída É Só Para Cima Não Adianta Procurar A Porta Que Não Encontra Quando Eu Tinha Onze Anos Eu Estudava Caligrafia Como Caligrafia Pincel Né Pincel Caligrafia Meu Professor Era Um Dos Melhores Professores Do Japão Aprendia Caligrafia Desde Sete Anos De Idade Quando Cheguei Onze Anos Esse Professor Falou Para Min Ode Tetsosa Você Está Estudando Na Escola Não É Sim Estou Estudando Na Escola Mas Na Escola Você Aprenderá Apenas Conhecimentos Básicos A Verdadeira Escola É Seu Dia 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 Você Precisa Ganhar Espírito De Busca Para Poder Procurar Procure Aprender Sempre Sempre Algo Mais Pensando Assim Todos Amigos Todas Pessoas Que Que Se Encontra São Seus Professores Até Natureza Torna Professor Aprenda Enquanto Pode Aprenda Quanto Mais Possível Mesmo Coisa Coisa Boa Coisa Ruim Também Coisa Ruim Então Vamos Aprender Até Tornar Batedor De Carteira Ele Diz Sim Vamos Aprender Olha Lá Eu Sei Ele Diz Vamos Aprender Basta Não Roubar Se Aprender Evita Ser Roubado Mas A partir Daquele Momento Eu Tinha Onze Anos Mas Estas Palavras Do Professor Caiu Dentro De Me Tornou Grande Tesouro Eu Comecei A Aprender Mas Estudei Qualquer Oportunidade Eu Queria Aprender Alguma Coisa Estudei Arte Prástica Carigrafia Canto Tradicional Do Japão E Pratiquei Vários Esportes Não Só Judo E A Tespada Sim E Aprendi Também Dança Eu Oh Mas Samba Samba Aprendi Aqui No Brasil Lá no Japão Até O Vorelo Mas Aprendi Muitas Coisas Esse Esse Professor De Carigrafia Ensinou Uma Maneira Muito Eu Acho Que Sábio Ele Escreveu Uma Letra Depois Ele Mandava Colocar Outro Papel Em cima Dele Pouco Transparente Aí Sai Dentro Consegue Ver Então Com o Pincel Passa Em cima Dessa letra Que ele Escreveu Uma Vez Dez Vezes Cem Vezes Quinhentas Vezes Um Dia Tira Esse Só Papel Branco Até Olhos Fechados Consegue Escrever Direito Como Professor Então Em Palavra Japonês Manabo Estudar E Mesmo De Copiar Não é Não? Todo O Mundo Aprendeu Copiando Copiando Do pai Copiou Do mãe Copiou Do professor Copiou De colega Não é Não? Então É Por isso Quem quer Melhorar Aprender Algo E procura Oh Ele É Muito Simpático Um dia Eu quero Ser como Ele Eu vou Copiar Aí Fica Copiando Não é É Eu Estou copiando Mesmo Sama Querendo Copiar Não consigo Mas Querendo Copiar Mas Querendo Copiar O meu Pai Amor Que meu Pai Tinha Constante Aquele carinho Que ele Dava Puxa Queria Copiar É Importante Ter Esse Espírito De Busca Muita Muita Estuda Fica Ganha Diploma Mas Diploma Só É Habilitação Isso Não Significa Que ganhou A Qualificação Tornou Membro Da Igreja É Habilitação Habilidade Para Poder Ministrar Jurei Mas Não Tornou Verdadeira Qualificação Essa Qualificação Bem Depois De Muitas Práticas Não É Para Chegar Até Senhores Pioneiro Da Salvação Não É Mesmo Para Tornar Ministro Ah Sou Ministro Mas Quando Ganhou Diploma É Habilitação Não É Qualificação Bom Pensar Assim Não É Quando Estava A Início Da Construção Início De Difusão No Rio De Janeiro Eu Tinha Um Casal De Xorjão E Dona Araíde Um Casal De 65 Anos Eles Casaram Com 15 Anos Mas Com 65 Anos E Serviam Para Mim Como Eu Solteiro Então Sorjão Sorjão Limpava Casa Limpava Jardim E Dona Araíde Lavava Roupa E Fazia Comida Ambos Era Dedicados Boníssima Criatura Eu Eu Até Até Hoje Estou Agradecido Pela Dedicação Delas Mas Dona Araíde A Única Coisa Ruim Que Ela Tinha Ela Cozinhava Mal Arroz Que Ela Fazia Sempre Era Meio Cru Sem Mastigar Eu Perguntava Com o marido O Senhor Não está Achando Esse Arroz Está Pouquinho Duro Não Não Sei Por Que Eu Só Tenho Um Dente Ah Tem Razão Tem Razão Mas Quando Ela Fazia Espaguete Então Espaguete Ficou Tão Piquirininha Que Tem Que Comer Com Colher Olha Mas Eu Falando Com Senhor João Senhor Nunca Reclamou Comida Dela Não Se Reclamar Não Alimento Mais Não Me Alimento Mais Por Isso Tá Bom Como Sou Orientador Ela É Membro Da Igreja Eu Vou Orientar Através De Ensinamento De Mesmo Sama Deixa Comigo Então Eu Falei Olha Dona Araíde Senhor Acredita Em Menchus Sama Sim Senhor Acredita Mesmo Sim Senhor Vai Praticar O que Menchus Sama Ensina Sim Senhor Menchus Sama Ensinou Seja Seja Homem De Presente Sempre Qualquer Coisa Que Faz Este Mês Melhor Do Que Mês Passado Este Ano Melhor Do Que Ano Passado Hoje Melhor Do Que Ontem Amanhã Melhor Do Que Hoje Precisa Crescer Sempre Mesma Coisa Que Faça Tem Que Crescer Sempre Visando A Felicidade De Alguém Entendeu Ela Diz Sim Senhor Então Senhora Tem Humildade Eu É Senhora Tem Humildade Ela Humilde Ah É Belém Nossa Eu Nunca Conheci O Pessoa Mais Humilde Do Que Eu Aí Senhor João Falou Nossa Mas Aí Então Ótimo Quem Consegue Crescer Precisa Ter Humildade Se Não Tiver Humildade Não Consegue Crescer Não É Não Sim Olha A senhora Faz Comida Muito Bom Mas Sempre Existe Melhor Do que Melhor Dona Alina Lá Santa Luisa Ela Faz Arroz Feijão Tão 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 Gostosa Nem Precisa De Carne Nem Outras Comidas Só Isso Basta Faz Espaguete Tão Delicioso Ainda Melhor Do que A senhora A senhora Tem Humildade Para Pedir A ela Aprender Com ela? Sim Sim, tenho Tenho humildade Estou com muita humildade Então Eu chamo ela Chamei a dona Alina Olha, ensina isto, isto, isto Arroz, feijão, espaguete Três coisas Basta, primeiro Primeira semana, só isso Eu Todo santo dia Uma semana eu era cobaia Para experimentar Cada dia Melhorou um pouco Agora o arroz não está duro Uma semana depois Eu falei para a dona Laís Comi Dona Laís Chama a dona Alina Pensei que a dona Alina Estava ensinando Aí ela disse Hoje ela não está E eu fiz sozinho Fiz sozinho Poxa, meus parabéns Falei para o Chaujão Sempre comi Chaujão Está gostando? Oh, adorei Maravilhoso Ele disse Eu perdi cinquenta anos Cinquenta anos Hoje Eu gostaria Pedir A todos os senhores Quem tem espírito de busca Cria objetivo Para conseguir evoluir De grau por degrau Não é? Então Gostaria Fazer pedido Para os senhores Experimentarem Aprimorar Uma coisa Por mês Para fazer alguém feliz Uma coisa Por mês Aprimorar Ou fazer alguém feliz Pode melhorar Compratos Comidas Pode melhorar Cafézinho E mais também Pode melhorar Parte espiritual Como missionário Tornar Bom ouvinte Ou Tornar Melhor Servidor E aprimorar Nos cumprimentos Com as pessoas Ou Aumentar mais Prestar atenção Nas coisas Procurar Melhor Melhor O sonen Como Acúmulo De altruísmo E que faz Verdadeira simpatia Então Quero Tentar Mas criando Objetivo Este mês Vou aprimorar Vou dobrar Melhor Melhor No mês Seguinte Eu vou Melhor Melhor Nisso Está entendendo? Para aprimorar Para melhorar Como Dona Laís Ela é uma semana Conseguiu fazer Três Se aprimorar Comida Durante um mês Puxa vida Até depois De um mês Pode abrir Restaurante Eu Qualquer um Se quer fazer Cafezinho Mais gostoso Saboroso Consegue fazer Dentro de uma semana Primeiro Experimenta Alguém Que faz Bem café E pede A ensinar Como faz Escolhe Qual Pou Né Basta Perguntar Ter Humildade Para aprender Como sempre Existe melhor Do que melhor Se isso Continuar Um ano Doze Coisas Vai melhorar Puxa vida Vai mudar A sua vida Vai mudar A sua vida Treinando Treinando Uma coisa Para até Tornar Natural Dentro De si Esse acúmulo De melhoramento Puxa Vai aumentar Mais A oportunidade De tornar O pioneiro Da salvação E amplia Capacidade Para fazer Mais pessoas Felizes Deu para entender? Sim Vamos tentar? Vamos Olha Doze coisas Por ano Puxa vida Seja Qualquer Marido Será Bem amado Para a esposa Todas as senhoras Será bem amadas Pelo marido Eu a garanto Que consegue Trazer Paraíso No seu lar Senhores Assistiram Ao Culto de Guarapiranga Havia satélite? Sim Assistiram? Quem assistiu Pode levantar A grande maioria Então Sabe o que eu falei? Sim Aquele de Conversa de pimentão Ah Existe tanto Pimentão Ah Sim E Sob aquele Exemplo De meu netinho Pai Por que você É tão carinhoso? E Também lembra Qual prece A senhora faz Num momento De sofrimento? Não é? Oh Meu Deus Liberte Dessa dor Oh Meu Deus Eu não mereço Esse sofrimento O que eu fiz De mal? Não? Ah Os senhores São verdadeiros Pioneros Da salvação Poxa vida Mas Realmente Deus é Onipotente Porque ele Pode tudo Deus é Onisciente Porque sabe Tudo Deus é Onipresente Está presente Em tudo Por isso Não precisa Reclamar Ele sabe Qual dor Eu tenho Como Estou sofrendo Ele Com tudo Amor Está querendo Que você Sofra Para aprender Para fortalecer Para formar Não é? Para Me salvar Por isso Gente Tem que Confiar Deus Quem confia Em Deus Esse amor Tem que agradecer Não é? Muito obrigado O Senhor O Senhor está Me purificando Para me salvar Não é? Está formando Como seu instrumento Não é? Muito obrigado Muito obrigado Assim Conseguirá Se aprimorar Mais rápido Possível Mas isso tudo Significa Que Deus Está no comando De tudo Sempre eu digo Nem Uma folha Seca De árvore Cai Sem permissão De Deus Quem Acredita Mesmo Isto E Consegue Saber Agradecer Como Mishu Sama Nos ensinou Coração Agradecida Comunica-se Com Deus Queixoso Comunica-se Relaciona-se Satanás Com Satanás Não é mesmo? Agradecer Dizendo Seja feita Vossa vontade Pois O Senhor Está no comando De tudo Está me salvando Muito obrigado Assim Fazendo Fazendo Esse tipo De oração De agradecimento Deus Vai dizer Puxa Meus Parabéns Você Está Reconhecendo Eu Você Está me Reconhecendo Vou tomar Você Como Meu Verdadeiro Filho Entende? Se a gente Fica reclamando A Deus Pedindo A Deus Ele Pensa Que Gente Não está Reconhecendo A Deus Como é Deus É diferente De qualquer Divindade Deus Supremo É diferente Dos antepassados Não Ainda Antepassados Ficam reclamando Pedindo Queixando Eles Ajudam Um pouquinho Mas Ajudam Com má Vontagem Antigamente Eu Também Lembro Eu Também Lembro Puxa Como Reclamei A Deus Como Reclamei A Meshusama Como Briguei Com Meshusama Puxa Vida Você Não Sabe Quem Estou Aqui Eu estou Com essa Vontade Estou Querendo Servir Mas O senhor Não Me colabora Puxa Mas Cada Vez Que Eu Queixava Lamentava Pedia Assim Nunca Saiu Bons Resultados Mas Quando Comecei A entender Deus Está No Comando De Tudo Então Basta Agradecer Essa A gratidão Que se Comunica Com Deus Comecei A agradecer Puxa Começou A acontecer Coisas Inesperadas Até Me tornei O presidente Mundial Por acaso Realmente Gratidão Gera Gratidão La Mulher Gera La Mulher Sentimento De Gratidão É Esse Sentimento Mais Nobre De Tudo Por isso A prece De Agradecimento É A prece Mais Forte Que Comunica Com Deus Essa É Uma Grande Revolução Da Fé Grande Revolução Da Fé A partir De Hoje Então Vamos Praticar Essa Prece De Agradecimento Vamos Agradecer Em Qualquer Circunstância Olha lá Agradecer Até Sua Sogra Então Se Todo 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 Querendo Criar Objetivo Cada Mês Para Aprimorar E E A partir De Hoje Qualquer Qualquer Circunstância E Consegue Fazer Preceder Agradecimento A Deus Puxa Vida Esta Cidade Vai Crescer Obra Divina Cada Vez Mais Boa Missão A Todos Muito Obrigado Amigo Você Faz Certo Nas Horas De Certa Não Preciso Nem Dizer Tudo Isso Que Eu Digo Mas É Muito Bom Saber Que Você É Meu Amigo Não Preciso Nem Dizer Tudo Isso Que Eu Digo Mas É Muito Bom Saber Que Eu Tenho Grande Amigo Para 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 Não Preciso Nem Dizer Tudo Isso Que Eu Digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que é meu Mas é muito bom saber Que eu tenho meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que é meu amigo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que é meu Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo